Gente, isso aqui, fazendo um videozinho aqui na bagunça, mas eu precisava falar pra vocês sobre esse Aquavibe aqui. Não sei se eu vou falar certo, tá? De Chipre? Seja isso e não for. É esse aí, tá? Gente, que semelhança ele tem com essa Delcolonia 4711 aqui, ó. Gente, é muito, muito parecido, tá? Quem, na hora que eu abri isso aqui, eu senti o cheirinho, se eu tenho esse cheiro aqui, eu tenho. Vim direto nesse aqui. Nossa, eu passei esse aqui de um lado e esse em outro. É muito parecido. Então, gente, quem gosta dessa daqui, olha, aproveita esse aqui da Avon, tá? Super baratinho, 300ml. Bem refrescante mesmo, porque até no Instagram tem sobre esse aqui, gente. Ele é super refrescante. Eu gosto de usar pra dormir também. Não entrou nessa semana, né? Mas é um que eu gosto de usar pra dormir. E olha esse aqui, gente. Super baratinho da Avon. É um contratipo inspirado. É inspirado nesse aqui, gente. Muito inspirado, porque o cheiro é muito, muito, muito igual. Então, quem gosta desse aqui, aproveita esse aqui da Avon, que é super baratinho, tá, gente? Fica a dica aí pra vocês, ó. Baratinho, 300ml e é igual. Igual, gente. Igual, igual mesmo. Fiquei, ó, de boca aberta, tá? Muito bom. Vídeo rapidinho, só pra passar isso pra vocês, essa informação, tá? Tchau, tchau, gente.